porque há desafios que vão surgindo e, por outro lado, temos Vinácio Mondelano, que abraça um partido que já tinha tudo inscrito na CNE, já tinha ideias próprias, ideias extras que nem todas podem condizer com aquilo que era o seu pensamento. Em situação em que estes dois candidatos, principalmente, se encontrem com coisas, com pensamentos diferentes daquilo que é o seu pensamento, deve ou não haver uma demarcação? E que impacto, que consequências é que disso podem adivir? Chavo, eu gosto de dizer que o caso de Vinácio Mondelano é um dilema. Nós podemos catalogar de dilema Vinácio Mondelano. Dilema por quê? Vinácio Mondelano não tem um partido. Apenas recebeu apoio de partido primeiro da Cade, agora podemos. tanto a Cade como o Podemos, precisaram de Vinácio, ou precisam de Vinácio, exatamente para ver se conseguem deputados na Assembleia da República. Portanto, entre o Vinácio Mondelano e os partidos que, no primeiro caso, a Cade e agora o Podemos, não existe uma simbiose nenhuma, não existe nenhum casamento, o que apenas existe é uma relação de circunstância. Então, por isso mesmo, o caso de Vinácio Mondelano foge dos paradigmas de funcionamento da política partidária em Moçambique. Portanto, porque o Vinácio Mondelano, de fato, ele é uma estrela, e como uma estrela maior, as estrelas pequenas gostariam de ter à luz da estrela maior. Mas, ele tem este dilema, na medida em que, portanto, dificilmente o Grasso Mondelano pode subscrever tudo o que vem no Manifesto de Podemos, porque, de fato, ele mesmo, eu tenho dúvidas que ele conhece a filosofia de Podemos, também acredito que ele não se identifica tanto assim com o Podemos, porque o Podemos apenas apoia o Vinácio Mondelano. Portanto, temos que distinguir a situação do Vinácio Mondelano e dos outros candidatos, no caso concreto, como você coloca, do Daniel Chávez. Até porque, professor, eu peço desculpas por interromper, dizer, até porque o Podemos, pelas suas cores, pelo menos, e pela proveniência do seu presidente, tem uma inclinação um pouco mais da esquerda do que a direita, que é a inclinação do Vinácio Mondelano, embora na visita que fez à África do Sul, o Podemos tenha firmado alianças com a aliança democrática e não com partidos da esquerda. É tal relação de circunstância, porque o Podemos até está mais à esquerda da Felimo, se assumirmos que a Felimo pertence à família da esquerda. Está mais à esquerda, e não só está à esquerda, como também tem alguns comportamentos da extrema-direita radical, quando defende a pena de morte, defende o machismo. Portanto, é um partido que, de fato, neste momento, se está com o Vinácio Mondelano, é apenas uma companheira, um companheiro de viagem, porque encontraram-se pelo caminho, há problemas de água, e então cada um pede o cantil do outro para matar a cena. Portanto, é por isso que eu dizia, mas que não podemos comparar a questão do Mundelano a dos outros partidos, onde, de fato, existe um partido estruturado que escolheu um candidato, e este candidato tem um compromisso com o partido, tem um compromisso com as pessoas, ou com algumas correntes, algumas facções do mesmo partido. Portanto, nós estamos perante situações diferentes. E no caso do candidato Daniel Chávez, ele tem compromissos, ele encontra-se ali num colete de forças que tem que vencer, porque as pessoas que apoiam o candidato Chávez são estas que colhamos que hoje estão a mobilizar os professores para não darem aulas e para que eu possa ganhar as ilusões. São estas que estão a fornecer caminhões, progresso em combustível, então, eles vão cobrar isso. Por isso mesmo que algumas promessas do candidato Chávez, me parece a mim que são promessas taticistas, são promessas para atingir o poder. Depois que ela tem o poder, que ela sentar no gabinete, as chamadas irão aparecer, os grupos irão dizer que não, aqui nós que te colocamos, você é nosso produto. Por isso mesmo, ainda não ouvi, espero que hoje, até o final da campanha, a posição do candidato presidencial de Chávez, em relação à partidarização do Estado. Ele, de facto, caso ganhe as eleições, irá retirar as células dos partidos, do partido Frelimo, das direções, das escolas. Portanto, aquilo que é estratégico da Frelimo, me parece que ele ainda não atapou. Até aqui, ele está atacando questões táticas, questões que possam criar, ao nível da sociedade, alguma simpatia, mas o fundamental, que é, que tipo de Estado ele pretende criar, se ganhar as eleições, ele ainda não falou. Espero que ele esteja a escutar esses nossos debates, porque, de fato, o que está a causar este país, o que está a desmoronar a educação, a saúde, em muitos casos, é a partidarização do Estado. Acho que muita gente não trabalha porque estão mais preocupadas em ir à cela do partido, sabe que está tudo justificado, se você vai a uma atividade política, volta aqui, o diretor não pode dizer nada. Isto, em parte, é o que está a desgraçar esta sociedade, o funcionamento do Estado. Então, eu gostaria de ouvir, da parte de dele, uma mudança estratégica e não apenas tática. Porque, quando se fala do combate à corrupção, quando se ataca a polícia de trânsito, todos nós sabemos que a polícia de trânsito e parece que agora os polícias pioraram. Agora é que estão a ouvir a ele. Então, me parece a mim que precisamos mesmo de uma proposta estratégica de Estado, não apenas catecismo. Pois, meus caros, que precisamos ver de um o que está acontecendo. Obrigado.